Música A trova bem estendida, bastando no corredor Eu encurrava com ladra, também fazia um fiador A Brama Network entrevista agora a Ana Laura, que está representando a Gozi Que é uma das lojas que está em parceria com o João Luiz Correia Em exclusividade na venda dos chapéus Ana, eu gostaria que você nos contasse um pouco a respeito da Gozi A empresa tem 48 anos no mercado Sempre atuando no mercado tradicionalista gaúcho Com seus fundadores, João Gozi e Carmen Gozi Que são meus pais Hoje eu administro as duas lojas que a gente tem E a gente tem uma parceria bem forte com o João Luiz de longa data A qual nos levou a fazer então essa parceria inédita dos chapéus Gozi, João Luiz Correia e para a Lana Ele é o único artista gaúcho a ter um chapéu exclusivo E acho que isso é bem legal, né? Ana, conte-nos um pouquinho então a respeito dos produtos ofertados pela Gozi A empresa trabalha, desenvolveu uma botina Com a ideia de ser usada mais para o trabalho rural e também para a vida urbana Por exemplo, para ser usada com uma bombacha, mas casualmente e diariamente Essa botina então foi desenvolvida com a ideia É uma botina exclusiva nossa Foi desenvolvida com a ideia de onde temos gaúchos no mundo Então, ao seu lado dela tem um transfer com imagens que remetem às regiões onde vivem gaúchos Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, Brasil, Chile E ela é toda forrada Internamente também ela tem a palmilha que remete à mesma ideia E foi desenvolvida pela empresa toda uma linha então desse produto Foi desenvolvida essa com a ideia de ser usada com bombacha E também um modelo feminino da mesma botina O diferencial dela para o feminino é que ela tem um bico um pouco mais arredondado E também temos toda a linha dessa botina Com o mesmo solado, quero dizer Essa aqui é a botina Chelsea Depois temos a Chelsea feminina Todas com a mesma ideia, remetendo à mesma ideia A Souk Com a mesma ideia Hoje são três modelos de botinas femininas e dois masculinas E estamos com o terceiro já em desenvolvimento É um modelo exclusivo nosso, foi desenvolvido em 2012 E hoje está tendo uma grande procura Inclusive a gente fornece para muitos lojistas dentro do estado Porque realmente remete a essa ideia bem gaúcha Mas também é um produto casual Que pode ser usado diariamente por todo mundo Tanto o homem quanto a mulher Aqui nesse ambiente agora a gente está mostrando Outros produtos que a empresa confecciona E esses são os produtos mais tradicionais que a empresa confecciona Desde que o seu João começou a fazer botas Há 48 anos atrás Ele começou produzindo bota Para o gaúcho usar Então Essas botas fazem parte do link de produtos que a empresa produz Todos os produtos que a empresa vende Na linha de couro São de produção própria Chinelo, alpargata, bota Cintos Alguns produtos de montaria São todos produção da empresa Que fica A fábrica fica em soledade Para fecharmos então agora Eu gostaria que você nos passasse o teu contato Para os interessados em adquirir e conhecer um pouco mais Dos produtos da Gose Nós temos duas lojas Em soledade Na BR386 E em Porto Alegre Na Avenida Cavalhada 2245 Temos também compras via site Lojagose.com.br Todos os produtos que temos na loja Estão no site também Agordamos a visita de todos Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira pímica Formando nuvens pra trás Merrando cebo e acerta Cruzou Do lado de lá Parecia uma tormenta Cruzou Aí que eu me revivo Que eu me revivo